Até amanhã, Curitiba é o centro das discussões sobre cidades inteligentes, com a participação de especialistas do mundo todo. A Feira de Tecnologia e Inovação apresenta novidades em diversas áreas, como saúde, educação, mobilidade urbana e meio ambiente. Este é um semáforo inteligente que traz tecnologias que prometem facilitar a mobilidade urbana. Uma delas é um sensor que permite ampliar o tempo do sinal aberto para que pessoas com dificuldade de locomoção possam concluir a travessia em segurança. Permite com que o controlador faça o tempo de verde, o tempo de vermelho mais preciso para aquele momento, diminuindo aí, às vezes até 30% do tempo que um motorista, que um cidadão leva para poder circular nas nossas vias. Isso a gente traduz em qualidade de vida, a gente traduz em economia de combustível, redução de emissão de poluentes e, principalmente, redução de acidentes. Essa startup de Minas Gerais apresenta uma tecnologia que monitora possíveis instabilidades em áreas como barragens e encostas. Esse sensor ATT capta em tempo real todos os parâmetros de uma possível anormalidade comportamental de estruturas, como, por exemplo, encostas. É uma ferramenta extremamente importante que pode, por exemplo, alertar sobre um possível deslizamento. Identificando em tempo real, em milissegundos, um possível potencial acidente e automaticamente ativando os sinórios, que são as sirenes individuais instaladas em cada residência. Esta outra empresa desenvolveu uma inteligência artificial que detecta problemas urbanos, como buracos, mato alto e até falhas no que se refere à iluminação pública e que possam comprometer a segurança das pessoas. Alguns municípios já utilizam a ferramenta até no combate à dengue. Nossa tecnologia não identifica lixos, pontos de mato alto e empoçamento. Então, se eu consigo reduzir onde eu tenho mais lixo, onde eu tenho mais mato ou áreas empoçadas, consequentemente o foco da dengue vai reduzir. Além das exposições, também serão realizadas cerca de 150 palestras com convidados de renome internacional, que vão trazer importantes debates sobre temas relevantes ligados à importância da tecnologia e inovação. É possível hoje, através da tecnologia e da inovação, levar a qualidade de vida de diversas formas para as cidades. E já está aqui no estúdio o nosso comentarista de negócios, Beto César. A gente viu a reportagem falando sobre cidades inteligentes. Ele pode dizer que é uma expressão que está fazendo cada vez mais parte aí da normalidade, enfim, do dia a dia das pessoas. Como que a gente pode definir isso? Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Boa noite aos espectadores. Cidades inteligentes, cidades conectadas, são termos que vão ganhar cada vez mais espaço no nosso diálogo daqui para frente. Agora, a provocação que eu quero fazer é a seguinte. Isso não necessariamente significa tecnologia. O sistema de biarticulados de Curitiba, desenvolvido pelo brilhante Jaime Lerner, foi uma obra de engenharia e não de tecnologia, e simbolizou muito bem o que é uma cidade conectada. Eu vou dar outro exemplo local que me chamou a atenção por ter sido uma solução simples, mas muito eficaz. No mesmo Parque Barigui que abriga o evento do Smart Cities, existe uma antiga olaria com uma chaminé, um ambiente bastante conhecido dos curitibanos. Esse espaço ficou por anos e anos abandonado, até que um grupo de investidores, atento a essa tendência de busca por bem-estar, procurou a prefeitura e transformou o espaço no olaria do parque, um restaurante de comida saudável que cumpre muito bem o papel de conectar as pessoas e tem feito sucesso. Para a conclusão aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, em um mundo cada vez mais tech, vale a gente ter cada vez mais toque. A ideia é aproveitar as oportunidades, ficar de olho aí, enfim, para tornar isso cada vez mais presente na nossa realidade, Beto? Exato, e trazer cada vez mais bem-estar. Eu acho que olhar para uma cidade inteligente significa trazer bem-estar na relação das pessoas com a cidade. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Lucas. Obrigado.